Em 2022, fizemos a 15ª edição do Prêmio Congresso em Foco, que homenageia os deputados e senadores mais bem avaliados pela sociedade. A democracia foi a grande premiada da noite. O Congresso em Foco reuniu parlamentares dos mais diferentes perfis para, em ambiente de respeito, renovar a sua fé nos valores democráticos e no papel do Parlamento para representar e negociar interesses divergentes. Como de costume, foram anunciados e premiados os parlamentares selecionados pelo público, pelos jornalistas que cobrem o Congresso e por um júri especializado. A disputa na internet recebeu mais de 2,5 milhões de votos. Além das categorias gerais de melhores na Câmara e melhores no Senado, tivemos mais três categorias especiais, Defesa da Educação, Clima e Sustentabilidade e Defesa da Liberdade no Transporte. Ao todo, foram premiados 39 deputados e 20 senadores de 21 unidades da Federação. Mais uma vez, a repercussão superou as nossas expectativas. Foram mais de 160 matérias em jornais de todo o país. Além de centenas de menções nas redes sociais. A transmissão ao vivo do evento de premiação em nossos canais no Facebook e no YouTube alcançou mais de 55 mil pessoas. No total, alcançamos diretamente mais de 16 milhões de pessoas. Isso sem contar várias publicações nas redes sociais dos parlamentares. Também usamos mídia externa em Brasília, para expressar a visão de que o parlamento deve ser valorizado e melhorado, não destruído. Essa mensagem carrega uma ideia complementar. A qualidade da democracia e do Congresso que temos depende da nossa capacidade, como cidadãs e cidadãos, de nos informar adequadamente e fazer as melhores escolhas. Prêmio Congresso em Foco. O Prêmio da Democracia.